Findouro, a Festa Pombalina, de novo em São João da Pescara. Venha turvejar connosco e tenha boas reportagens. Aprecia a natureza e a paisagem privilegiada das caldas da felgueira. Usufruindo do conforto do Hotel Pantana. Prova gastronomia da região no restaurante moderno. Deixe-se seduzir pelos sabores do Aldo Montego. Turi viajar. O fim de semana de 5 a 7 de setembro vai voltar a fazer palpitar o coração do Douro Vinheteiro. Serão três dias de festa bem animada, com entusiasmo a crescer de dia para dia, pela aproximação de mais uma época de Vindimas no Douro. A inauguração oficial da 12ª edição da Vindouro está prevista para as 17h30 do dia 5, no Salão de Exposições. Seguem-se uma prova de vinhos, um workshop sobre marketing de vendas e o jantar pombalino. A noite promete espetáculos com Cuca Roseta, José Cid e After Hours. No sábado, dia 6, o programa começa de manhã com uma explanação sobre o mercado de vinhos canadiano. À tarde, provas com produtores da região e conversas sobre o vinho. À noite, Zé Perdigão, Banda Índice e After Hours preencherão o programa de espetáculos até fora de horas. No domingo, dia 7, ao meio-dia, a tradicional missa das Vindimas no Jardim da Deveza. À tarde, voltam as provas e conversas à volta dos vinhos no Salão de Exposições. Os destaques do programa no último dia da Vindouro vão para o desfile Pombalino, que começa às 16h30, percorrendo as principais ruas de São João da Pesqueira e o tradicional leilão de vinhos generosos na Praça da República, às 18h30. Vindouro, Vindouro, Vindouro. A Vindouro apresenta-se com uma montra de oportunidades onde os produtores de vinho da região e os consumidores concretizam os seus negócios a preços mais em conta. Vindouro, Vindouro.